Fala pessoal, aqui quem fala é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo Bom, hoje eu estou aqui no Parque Central de Santo André Ó, parque topíssimo Eu peguei especialmente esse lugar aqui, mais tranquilo, para que eu possa caminhar Que eu prefiro, meu, aqui é assim, eu prefiro estar caminhando, conversando Eu não gosto muito daquela forma mecânica de falar, sabe? Que inclusive estava no meu segundo vídeo, que eu vou deixar na descrição Daquela forma ali eu não fico muito à vontade Então eu prefiro conversar com vocês e mostrar o meu dia, mostrar tudo que eu tenho para falar Assim, de uma forma mais natural, fechou? Então tá, o objetivo do vídeo de hoje é o seguinte Eu quero mostrar para vocês 5 regras que mudaram a minha vida Que mudaram a minha forma de correr Existem mais que 5 regras Mas eu considero essas 5 as mais importantes Para quem busca uma melhora, assim, na parte da corrida em si Tá? Tanto em performance, quanto em bem-estar Fechou? Então vamos lá E claro que eu também vou fazer aquele treino top Logo após eu gravar essas dicas para vocês, né? Inclusive, ó, já segue um trecho do meu treino aí para vocês Coração Você ready? Let's go! Yeah Fap mega death, took him to church I like bleach, man Why you had the stupidest verses? Dude, it's the truth Now everybody giving them guest spots And stocks through the roof I heard you fucking with S-DOT This is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will Não, sacanagem, agora é sério. Saí um pouquinho do que eu fiz aqui hoje. Então é isso, se você gostou da ideia, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E bora lá pras dicas. Bom, a primeira dica é da especificidade. Por que especificidade? Você precisa ser específico no objetivo que você busca. Porque se você não for específico, você não vai conseguir fazer um treino que eu considero de extrema importância. No qual você só realizaria ele se você tem uma meta específica. Específico não é uma regra da corrida não. É uma regra geral para qualquer tipo de atividade. Bom, por exemplo, se você quer correr 10km no pace de 5km por km. Você precisa realizar uma espécie de treino que eu considero como sensação de corrida. O que seria essa sensação de corrida? Se você quer correr os seus 10km no repace de 5km. Você precisa ser capaz de correr uma distância menor neste mesmo pace. Tem diversos estudos que mostram que nós corredores precisamos ser expostos mesmo a esse tipo de velocidade. Justamente para tirar a gente da zona de conforto. E claro, se é um tempo que a gente busca como recorde pessoal, RB ou quem prefere personal best. É óbvio que não vamos, como eu posso dizer, sair fazendo ele toda hora. Eu falei para fazermos na velocidade, porém uma distância menor. Porque se fosse para fazer a mesma distância, então seria simples assim. Fazer o recorde pessoal na hora que quisesse. Nós sabemos que não é desse jeito que funciona, né? Quando eu digo correr uma distância menor, eu digo assim. Se o seu objetivo é esse. O que você faz? Você corre nesse ritmo, por exemplo, 6km, 5km. Ou até mesmo treinos com pausas, né? Com descanso. Que seria os intervalados. Que você vai conseguir replicar aquela velocidade diversas vezes. Então tá. Regra 2. O que eu considero, eu a chamo de regra dos 10 minutos. O que seria a regra dos 10 minutos? Você precisa começar a sua atividade de forma tranquila. Ou seja, se você é bem iniciante, começa com uma caminhada de 10 minutos. Ou se você já é médio ou avançado, você precisa começar com uma corrida lenta. Corrida lenta de 10 minutos para você, aí sim, de fato, começar a desenvolver a sua atividade em uma velocidade, em uma intensidade maior. Por que eu digo isso? Porque, meu, o seu corpo não tá preparado pra sair de um estado de repouso, de relaxamento, pra um estado de atividade intensa mesmo. O desaquecimento serve justamente pra preparar o seu corpo pro exercício. Aumentando gradualmente o fluxo sanguíneo, aumentando a temperatura de todos os músculos do seu corpo, preparando as articulações e etc. Então vamos lá. Regra número 3. Eu chamo essa regra de fácil, difícil. O que seria fácil, difícil? Bom, o próprio treinador do Mofará diz que pra cada treino difícil, intenso que você faça, você precisa de um treino mais tranquilo em seguida, que seria o descanso. Então, fácil seria uma corrida curta e lenta, ou longa e lenta, ou nada de corrida, dia off mesmo. E o difícil, meu, é aquele treino que você sai pra arregaçar mesmo, pra dar o máximo de si, dar 110% do seu corpo. Então, você precisa dar pro seu corpo aquele descanso que vai fazer com aquele, no dia seguinte, que seria o dia difícil, você dar o difícil mesmo, dar o 100% de você, dar tudo de você. Dia de treinar fraco é dia de treinar fraco, dia de treinar forte é dia de treinar forte. O importante é você reconhecer o seu fraco e o seu forte. O forte é mais fácil de identificar, porque é tudo de você. É aquele treino intervalado, é aquela rodagem mais forte. Geralmente, é causado pelos intervalados, tá? Tiros de 400, tiros de mil metros. Pois é. Então, é importante você identificar qual é o seu fraco. Então, por exemplo, o fraco do Eliud Kipchoge, provavelmente seja 13,30, 13,20, não sabemos, né? O meu fraco vai ser 13,50, 13,55, às vezes 4. O fraco de fulano pode ser 5 por km. O fraco de não sei quem pode ser 6 por km. Então, é importante você reconhecer o seu fraco. Fechou? Então, vamos lá. Regra número 4. Alimentação. Tem uma frase que diz assim. Coma para correr. Não corra para comer. Ou seja, é muito frequente que a gente, após um treino intervalado, um treino de rodagem, assim, um longo, algo completamente, algo intenso, algo difícil, a gente tome como recompensa a comida. A gostosa comida. Ou seja, nossa, meu, eu mereço. Depois do treino de hoje, eu vou... Nossa, vou devorar um bolo. Vou devorar... Devorar um sanduíche. Devorar um cachorro quente gigantesco. Entende? Então, é normal isso. E de vez em quando, beleza. É justo. Mas, meu, não toma isso como hábito. Tipo, toda vez que você tem um treino difícil, tem um treino intenso, vai lá e fala, nossa, eu mereço comida. Vem e vai pra comida. Não faça isso. Tenha um plano alimentar voltado pra pós-treino, pós-corrida. Porque, meu, após o treino, como eu já disse algumas vezes, é mais importante do que o treino em si. Só assim você vai ter uma melhora de condicionamento, uma melhora de disposição, melhora na saúde e longe das dores. E agora, a quinta regra, que eu considero, meu, uma das mais importantes, quiçá a mais importante, que é a regra que eu chamo de você. Ou seja, sua experiência de corrida, sua experiência de corrida é única e exclusivamente sua. O que funciona pra você é tão único quanto você. O desejo de imitar alguém é ainda maior com o crescimento das redes sociais, né? E sim, pode ser uma maneira maravilhosa de você se inspirar em alguém. Mas não fique tão envolvido com a história de outras pessoas em achar que o que funciona pra ela, tudo o que funciona pra ela vai funcionar pra você. Ah, eu me inspiro num corredor chamado Evan Jager. Não adianta eu pensar que tudo o que ele faz eu vou replicar em mim e vai funcionar em mim. Então, absorva o que for importante e saiba identificar como o seu organismo, você, reage a esses aprendizados. E então, corra, compartilhe a sua própria história. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o like, compartilha com o amigo pra poder crescer o canal. É muito importante que o canal cresça pra que eu possa estar sempre produzindo conteúdo e a vivência mesmo da corrida. A vivência do esporte, vivência rumo ao sucesso. Bora lá, bora lá. É isso aí. Boa. Legal, eu gosto assim, eu ia ter a galera na pegada. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.